Desde que nasci A voz da mulher Me embata, me alegra Me faz chorar Me arrepia os cabelos Me faz dançar Me cala Me sentimentos Me ensina A amar Uma mulher Cantando nas antigas Uma voz de mulher Nos rádios do Brasil Minha mãe Que cantava Lembrança É tão bonita E as negras americanas Dos ilus E dos lindos Amor 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 Me leva a essa voz Nas asas das canções Quero ouvir Quero ouvir Por toda a minha vida Quero ouvir E por toda a minha vida Uma mulher Cantando Amor 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 Aplausos